Olá, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra você 5 formas de como você fazer renda extra. Muitos sabem que eu sempre dou a dica de construir novos ativos. Então aqui eu vou trazer pra vocês 5 formas de como você fazer isso. Antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nele pra você estar recebendo dicas como essa. A primeira forma, e como sempre falo aqui no meu canal, é você se tornar afiliado. Ser um afiliado é você se afiliar a um produto de terceiro. Ou seja, você vai promover esse produto pra que você possa ganhar comissões com isso. Tem uma forma de você fazer isso, de como você se tornar um afiliado e fazer da maneira certa. Então se você queira se tornar um afiliado e queira trabalhar de uma forma correta, veja aqui no meu canal que ensino bastante coisa sobre isso. A segunda forma de renda extra é você se tornar infoprodutor. Se você tem algum conhecimento e esse conhecimento pode ser transformado em produto, um infoproduto, você pode fazer isso e começar a vender pra outras pessoas. Ou até mesmo se você tem um conhecimento e possa dar consultorias pra outras pessoas, você pode fazer isso também, que é uma boa forma de renda extra pra você. Essas duas formas de renda extra de você estar fazendo, como afiliado ou infoprodutor, você tem que estar se cadastrando nas plataformas, sendo Hotmart, Monetize ou Eduz. Os ganhos como afiliado pode gerar de 40% a 70% de comissão. Se você é um infoprodutor, você pode, se você vender sem que o afiliado vendeu pra você, você ganha 100%, claro que descontando a taxinha lá do Hotmart, Monetize ou Eduz. Se um afiliado vendeu pra você, normalmente eles dão de 40% a 70% de comissão. Essa porcentagem é uma forma de você incentivar o afiliado. Pra você trabalhar como afiliado ou infoprodutor, tem algumas plataformas pra você utilizar. As principais delas são YouTube, Blog e Facebook. Essas são as principais formas. Tem outras formas de você estar também anunciando, como mídias sociais e também banners em outras plataformas, em sites bem conhecidos. A terceira forma é você trabalhar como freelancer. É uma forma de você ganhar uma renda extra, mas também ganhar bastante dinheiro. Tem muita gente ganhando bastante dinheiro com esses sites. Eu vou citar algumas das principais, sendo elas a Workana, a 99 Freelance, a GetNinjas e também a 20 Conto. Eu vou deixar aqui na descrição esses sites e você pode estar pesquisando um pouco mais sobre elas. São freelancers no qual você tem um conhecimento de alguma coisa. Por exemplo, você é bom em edição de imagens. Você pode oferecer o seu serviço nessas plataformas e as pessoas te contratam. E você pode estar negociando de forma dentro da plataforma. E claro que futuramente, se vocês criar uma parceria, vocês podem negociar por fora também. E assim vocês podem ter uma renda extra nos seus negócios. Uma quarta forma de renda extra é você criar aplicativos Android ou iOS. O Android, no caso, é um pouco mais fácil, porque muitas pessoas já têm acesso a cursos e treinamentos. Na internet tem diversos cursos ensinando como você pode estar fazendo aplicativos. Eu vou colocar aqui na descrição abaixo um link para vocês, se você queira também estar trabalhando com aplicativos. Criação de aplicativos para pessoas ou até mesmo para empresas. Mas uma das principais formas de ganhar dinheiro com aplicativo é mais a forma de ganhar com anúncios. Ou seja, quando a pessoa entra no aplicativo, acaba aparecendo um anúncio lá no aplicativo, sendo pop-up. Ou até mesmo lá na parte de baixo, eles deixam esse anúncio. Então imagina, milhares de pessoas acessando esse aplicativo e vendo essa propaganda. Então é uma das melhores formas que você pode estar ganhando dinheiro com isso. Então você vai acumulando aplicativos. Por exemplo, você tem 50 aplicativos criados lá no Google Play. Imagina quanto de dinheiro você pode fazer com aplicativos. A quinta forma de renda extra que você pode estar trabalhando é com e-commerce. Existem algumas plataformas que você pode estar utilizando. São elas a Shopify, a Wall ou até mesmo se você quiser usar uma gratuita, é o Mercado Livre. A questão de fornecedores. Você pode estar arranjando fornecedores tanto nacionais ou internacionais com importações dos Estados Unidos ou da China. Existem casos que pessoas criam apenas um site, um e-commerce, para poder vender apenas um único produto. Eu já ouvi falar pessoas que vendem aquelas cintas modeladoras para mulheres, que acabam vendendo apenas esse único produto no site inteiro. Então é uma forma também de fazer um e-commerce de sucesso. Existem também os marketplaces. Ou seja, são plataformas que já tem um grande tráfego dentro e também vendem para diversas pessoas. Existem diversos vendedores lá dentro. Sendo os principais deles o Mercado Livre, a OLX e a ELO7. Eu recomendo que você comece a trabalhar com o Mercado Livre. Ali dentro você pode vender diversos produtos, sendo câmeras, produtos importados, sendo perfumes, tênis, uma variedade de produtos. No meu canal aqui eu ensino um pouco mais de como você pode estar trabalhando com o Mercado Livre. É só você fazer uma pesquisa aqui dentro do meu canal que você vai ver algumas coisas relacionadas com o Mercado Livre. Essas foram algumas dicas de como você trabalhar com renda extra com negócios online. Existem diversas formas de como você ganhar dinheiro online. Mas aqui eu recomendo fortemente, e é o principal aqui do meu canal também, é trabalhar como afiliado. Você se cadastra em umas plataformas e começa a divulgar produtos digitais para outras pessoas e você ganha comissão com isso. É uma das melhores formas para você ganhar dinheiro online. E também não precisa de um investimento inicial. Essa é uma das principais formas que as pessoas buscam. É não ter um investimento inicial e já começar imediatamente. Espero que tenha gostado desse vídeo, dessas 5 formas de renda extra que você pode começar a trabalhar online. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo para estar ajudando o meu canal. Vai ajudar muito o meu canal, mas também não vai custar nada para você. Mas também você vai dar conhecimento a outras pessoas que queiram procurar formas de renda extra. Se você também não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto. Assim você vai estar recebendo notificações de cada conteúdo que eu estarei subindo o vídeo aqui no meu canal. Mas também se você queira receber 100% das notificações, é só você ticar esse sininho cinza aqui embaixo, tá ok? Bom, espero que tenha te ajudado. Fico por aqui, Jogo Mitsuda. Um forte abraço, fico com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho